E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, só vim avisar pra vocês que o próximo item da Amazon Premium foi desbloqueado. Pra quem não tem Amazon Premium, é só procurar no YouTube como tem Amazon Premium grátis, né galera? Aí você vai encontrar vários vídeos ensinando. Agora, pra aqueles que já tem, é só você vir nessa página que eu vou deixar o link na descrição, clicar aqui em resgatar agora. Aí aqui, galera, vai tá aparecendo pra vocês o código que vocês vão copiar. Vão vir nessa página que eu também vou deixar na descrição, vai colar aqui e vai tá resgatando. Galera, só pode ser resgatado uma vez por conta, tá bom? Então não adianta você tá usando esse código. Aqui você vai tá utilizando, tá galera? Vai tá esperando aí mais um segundo pra tá aparecendo essa paradinha aqui de eu não sou robô. Estou gravando bem rápido, eu peço desculpa aí pra vocês, tá galera? Aí você vai clicar aqui, ó, pra tá verificando. Aqui você vai ter que escolher, galera, é o número que vai aparecer aqui pra vocês, é só vocês contarem, tá certo? E se você acertar, vocês vão passar pra próxima aí, tá bom? Como vocês podem ver, eu acabei de resgatar o item aqui. Vou clicar aqui pra verificar o item, pra vocês verem, ó. Vou atualizar aqui a página. Na verdade já tá atualizou, mas vou mostrar aqui pra vocês, tá aqui, ó. Agora eu vou vir aqui no meu avatar, mostrar pra vocês tá no meu avatar aqui, né galera? Galera, o item é grátis, porém galera, você tem que ter cartão de crédito, tá bom? Se você não tem, eu peço desculpa. É só um aviso mesmo, tá bom? Então não deixa o dislike, porque você acha que o item é pago, mas não é, tá bom? Mas é só isso mesmo, tá galera? Os links vão estar na descrição, vou ficando por aqui. Nós se vêem então no próximo vídeo.